Você sabia que na época do cangaço, a Maria Bonita não era chamada por esse nome? Maria Gomes de Oliveira é conhecida hoje como Maria Bonita, mas antes da sua morte no cangaço em 1938, ela tinha outro apelido que era Maria Déa, tendo como referência sua mãe a Dona Déa. Já no cangaço ela era chamada por outros cangaceiros por Maria do Capitão, ou Maria de Lampião, diferenciando-a de outras cangaceiras que tinham o mesmo nome. Exemplo Maria do Cangaceiro Pancada, ou a Maria do Cangaceiro Juriti. Mas, Lampião chamava sua companheira de Maria Déa. Acredita-se que o apelido foi dado pelo repórter investigativo Melcliudes da Rocha, depois da morte de Maria quando teve a exposições dos rostos dos cangaceiros. O jornalista tinha percebido uma beleza diferente na cangaceira. Porém em 1983, Frederico Pernambucano de Melo, visitou no Rio de Janeiro o repórter Melcliudes da Rocha, já no fim de sua vida. O repórter revelou que o apelido teria surgido na redação entre os jornalistas, inspirado no filme Maria Bonita que foi lançado em agosto de 1937. Esse filme teve sua criação baseado em um livro de 1914, do escritor baiano Júlio Aflânio Peixoto, que era o romance Maria Bonita. Curiosamente este livro inspirou muitas mocinhas da época a ser batizadas com o nome de Maria Bonita, até antes da própria cangaceira. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL